Renatão, agora você não contou o que aconteceu, a treta da transmissão da Europa. Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil, cupom MN. Renatão, agora você não contou o que aconteceu, a treta da transmissão da Europa. Ah, isso aí, você agora é o cara da gente. Não, eu estou aqui. O seguinte, o Europa Pro foi totalmente bancado a nível de patrocínio por uma única empresa, a Yamamoto, italiana, de suplemento. Poderosa. Exatamente, Yamamoto. Legal? Na frente, na primeira fileira, num lugar ali de gala, vamos assim, estava o dono da Yamamoto, presidente. Bolado demais. O italiano de terno, gravata, vinesse. Armani. Aquele podia dizer que estava com um sapato italiano. É. De Armani lá, Giorgio Armani, o cara, entendeu? O cara, boa pinta lá, lá, de braço. Chique, chique. Quando subiu o Ramon, o Maldeman e o Fabian, que a galera foi a loucura, foi o ponto alto do show inteiro. Tá. Só para você ter uma ideia, como a Clássica está crescendo. Cara, ninguém esperou o show da Open. Vazio. Vazio, né? Sério? O Royal Winkler. Mano. Nathan de Asha, no pau. É, foi pedrado. Não tinha ninguém. Em compensação, no show da Clássica, parecia um estádio de futebol de tão lotado. Gente em pé. Ninguém esperou o show da Open. Para você ver como está o hype da Clássica no mundo, não é só no Brasil. É, ali mostrou o espelho global. Quando ele trouxe a primeira fileira, o que o italiano fez? Pegou um celular, abriu uma live e começou a filmar. Cara, ele era o patrocinador. Master. Master. Único. Veio um segurança, coitado, não sabia que o cara era o pica das galáxias. Só que o segurança errou. O segurança virou para ele e falou, isso quem contou para a gente foi os caras. Tem um cara, atleta profissional da Mense Fisica, que ficou lá com a gente, que é brasileiro, que mora na Espanha, e ele viu a treta toda e viu a discussão. Falou que o segurança virou para ele e falou assim, você é burro ou não sabe ler? Nossa. Você não viu que está escrito ali que não pode fazer uma live? Mano, o italiano olhou para ele assim. Ele com uma bolsinha assim e uma passinha assim. O italiano olhou para ele assim. Aí o italiano virou e falou assim, você sabe com quem está falando? Não interessa, desliga essa live agora ou você é burro. Nossa. O italiano levantou. O italiano não falou com ele. O italiano levantou. Aí ele foi até o dono do show, tadinho. Que é gente boa demais. O Emílio. O Emílio. Gente boa pra caramba lá, que tratou a gente super bem, Emílio. Só agradecer por toda a forma com que você tratou todos os atletas. Não foram só nós todos. Ele foi lá. E o Emílio deve ter mais ou menos 1,60m. O italiano devia ter 1,85m assim. O italiano assim, ó. Tio Emílio. Mamma mia. Que cazzo. Que cazzo. Mano, mas ele descascou em cima do Emílio, caramba. E o Emílio, tipo, o pai. Será que você der uma lasanha pra esse homem que melhora? Uma parmediana. Uma parmediana pra melhorar o humor dele. Meu, ele ficou bravo. Nossa. Ficou bravo. Mas tá vendo? E ele procurando segurança. E ele não achava. Ele ficava assim. Ele queria achar o cara. Que era um cara que ia mais baixinho. Só que o cara pegou, deu essa bronca e meteu fogo. Eu acho que alguém falou assim. Meu irmão, vaza. Vaza. Quando o cara levantou com o terno italiano dele e não falou com ele, ele falou assim. Eu acho que eu fiz merda. Eu acho. Será que eu xinguei um parlamentar aqui alguma coisa? Melhor eu ir embora. Por isso, a educação ali. Se ele chegasse de boa, senhor, tudo bem e tal. Senhor, por favor, não pode fazer live. Aí ele ia falar, senhor, eu sou pica. Eu sou dono da Yamamoto. Tá vendo aquela plaquinha ali? Entendeu? O pai que fez. O pai tá on. O pai que fez. Ele tava gravando. O pai tá on. Complicado. Mas fazem acontecimentos da vida, né? Então o Yamamoto chamou o Emílio pra fazer um projetinho. Um projetinho de não patrocino mais você. Tadinho do Emílio. O Emílio foi levando tudo com muito equilíbrio, né, cara? O Emílio foi levando tudo com muito equilíbrio, né, cara?